Muito bom pessoal! Super recomendo, façam aí na sua casa. E aí pessoal, tudo bom? Hoje vamos fazer uma nova receita, vamos precisar de torrar o amendoim. Agora vamos esperar esfriar para descascar. Vamos precisar de um leite condensado. Vou pôr 4 xícaras de leite. 1 xícara de amendoim. Pode utilizar cravo ou canela. O amendoim temos que triturar ele. Prontinho, já está triturado. Agora vamos colocar em uma panela todo o ingrediente. Em fogo médio, vamos deixar até levantar a fervura. Mistura bem. Aí pessoal, já está levantando fervura. Vou deixar ele no fogo mais 2 minutinhos para ficar ainda melhor. Prontinho! Já desliga o fogo e já está pronto. Agora coloque em uma xícara para servir o pessoal. Ele serve para beber com pão, rosca, um pãozinho de queijo. Fica uma delícia, gente. Ele é chá de amendoim cremoso. Olha para isso. Muito bom pessoal. Super recomendo. Façam aí na sua casa. É isso aí pessoal. Deixa o gostei, compartilha. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Beijos!